Uma boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês na igreja do Iguatemi minha gratidão ao pastor Ibsen, obrigado pelo convite para a gente começar um pouquinho de uma série de estudos a respeito de Daniel e Apocalipse e hoje então estudando Daniel e Apocalipse é a introdução e nós vamos pensar um pouquinho no estudo conjunto desses dois livros tão importantes da palavra de Deus Ellen White no livro Eventos Finais na página 15, ela nos diz o seguinte há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus especialmente Daniel e Apocalipse merecem atenção como nunca dantes na história de nossa obra quando a gente olha então para esses dois grandes livros proféticos um do Antigo Testamento, o outro do Novo Testamento nós entendemos então a necessidade especial de dar atenção a esses que são dois livros bastante enigmáticos, complicados mas ao mesmo tempo profundamente interessantes e cheios de ânimo espiritual para a gente de alguma forma encarar as batalhas da vida e sabe que a igreja Adventista do Sétimo Dia tem dado de alguma forma atenção especial ao estudo do livro de Daniel e do livro do Apocalipse basta dizer que por exemplo, nesse ano, naquele programa da Rádio Novo Tempo da TV Novo Tempo, a Bíblia Fácil o pastor Arilton está estudando o livro de Daniel ele está aí terminando a temporada e no ano que vem estudará o livro do Apocalipse tem muita gente já ansiosa para ver o que ele vai falar sobre o livro do Apocalipse e da minha parte, eu não vou estudar os livros separados eu quero dar uma visão para vocês dos dois livros comparados entre si e eu acho que essa abordagem vai de alguma forma chamar a nossa atenção para alguns aspectos muito interessantes, muito importantes que vão poder ajudar no nosso crescimento espiritual hoje, nós não vamos tratar necessariamente de questões de interpretação dos textos nem de Daniel, nem de Apocalipse você vai ter que perseverar um pouquinho mais para você chegar na hora de conseguir interpretar o fato é que antes de interpretar a gente precisa pensar um pouquinho na estrutura dos dois livros onde elas são similares ou diferentes os personagens históricos, os personagens proféticos de ambos os livros os temas, as profecias, as doutrinas presentes então em ambos os livros e com certeza nós vamos ser bastante enriquecidos espiritualmente a partir dessa abordagem sabe que esses dois livros possivelmente são os mais difíceis de interpretação da Bíblia principalmente por causa da linguagem simbólica e aí você tem muita dificuldade de interpretar o que são esses símbolos como entendê-los e como aplicar eles para a nossa realidade quando a gente estuda a Bíblia muitas vezes a gente está buscando uma resposta de Deus para a nossa vida e aí a gente abre a Bíblia lá no livro dos Salmos lá nos provérbios e parece que fica fácil de entender Deus tem uma mensagem clara, direta, bem simples e cristalina para a gente agora se você busca uma resposta de Deus você encontra lá e saiu um bicho do mar com sete chifres e dez cabeças aí você diz assim o que isso tem a ver com a minha vida? como é que eu posso entender essa questão? não é uma questão tão simples assim e naturalmente existem problemas mas existem bênçãos também por detrás dessa natureza simbólica e até mesmo entre aspas difícil das profecias de Daniel e do Apocalipse essas dificuldades por causa da simbologia dos livros ela gera algumas barreiras no entendimento de algumas pessoas as pessoas sentem que esses livros são muito difíceis que eles lidam com temas assim que não são tão importantes para a vida delas e a igreja tenta de alguma forma superar essa barreira, esse medo fazendo abordagens que tornem o livro compreensível de forma didática e aí você tem por exemplo uma abordagem muito famosa nos nossos dias que é a abordagem do pastor Luiz Gonçalves onde ele faz uma tabelinha de conversão profética alguns de vocês já devem ter visto isso então ele diz assim em profecia mulher significa igreja água significa multidão animal significa reino e ele vai dando várias tabelinhas para você interpretar e aí quando você vê uma mulher surgindo da água é uma igreja que surge do meio da multidão das pessoas e aí fica um pouquinho mais fácil de entender algumas pessoas gostam dessa abordagem ela resolve alguns problemas? ela nos auxilia didaticamente? sim, em algum sentido sim mas aqui nesse estudo nós vamos buscar bases um pouquinho mais profundas além dessas tabelinhas assim tão simples de interpretação profética porque antes de interpretar os livros você tem que fazer o óbvio que para alguns parece que não é tão óbvio assim você tem que ler e conhecer o texto antes de qualquer tentativa de interpretação do que Daniel e Apocalipse podem significar você tem que ter familiaridade com o texto com a realidade do que está escrito e quando você vai para essa ideia você relembra que estudar a Bíblia é entrar no mundo da literatura e não é uma literatura qualquer é uma literatura profética é uma literatura inspirada é uma literatura que tem por detrás dela então um Deus que está tentando dar uma mensagem para um povo mas que muitas vezes precisa usar essa linguagem simbólica porque de outra forma essa mensagem poderia ser atacada ou mesmo destruída a gente vai perceber durante o estudo do nosso tema que em grande medida Daniel e Apocalipse se concentram na fase do Império Romano sobre a face desta terra um império que reinou, dominou o nosso mundo por vários séculos e muitas vezes o Império Romano em Daniel e Apocalipse é apresentado de forma simbólica com esse animal, com esses chifres, com essa questão toda agora imagine se o profeta escrevesse virar um império chamado Império Romano que vai ser um instrumento do diabo e o Império Romano iria fazer uma guerra e ele talvez poderia até mesmo extinguir esses livros por essa linguagem tão clara, tão direta e aí poderia se envolver uma subversão política e etc, que o Império não iria tolerar então quando o Daniel e o Apocalipse escrevem que tem uma besta que saiu do mar o que o imperador de Roma ou o que alguém em Roma vai dizer ao contrário? vai dizer que isso é perigoso? Não mas aí a partir da interpretação você vai poder entender algumas questões da história humana, profética e aí você vai poder entender de alguma forma o que aquela mensagem estava querendo dizer para aquele povo daquela época e assim o que aquela mensagem pode querer dizer para nós nos dias de hoje então quando a gente começa a entender essas questões a gente vai entrar então agora num estudo literário dos livros de Daniel e de Apocalipse mas eu não vou assustar vocês nós não vamos estudar essa estrutura literária de uma forma tão profunda quanto alguns estudam por aí sabe que existem dezenas ou centenas talvez milhares de teses de doutorado, de mestrado em cima dessas questões do texto de Daniel e de Apocalipse faz dois mil anos que se estuda o Apocalipse faz dois mil e seiscentos anos que se estuda o livro de Daniel então você percebe que são textos muito ricos da perspectiva literária e aí você vai poder de alguma forma entender que nós vamos tocar levemente essas questões para que você possa de alguma forma ser beneficiado com a compreensão existem muitas formas da gente dividir literariamente os livros de Daniel e de Apocalipse eu queria dar para vocês a divisão mais básica mais simples possível que é uma distinção que se faz entre os dois livros de uma ênfase mais histórica e de uma ênfase mais profética é dividir os dois livros em dois mais ou menos na metade então por exemplo a tese é a seguinte Daniel do capítulo 1 até o capítulo 6 é um texto que se concentra em questões mais históricas nós vamos pensar um pouquinho daqui a pouco a partir do texto existe alguma profecia nesses capítulos? sim, existe mas o foco principal é a história o que está acontecendo com aquelas pessoas naquele lugar e etc a partir do capítulo 7 até o capítulo 12 o foco se torna invertido existe ali uma dimensão histórica mas a preocupação maior é uma questão profética então Daniel está mais preocupado no final do livro com a profecia o que iria acontecer no futuro e etc existe história mas o centro então se torna profético e vai lá para o livro de Daniel abre no capítulo 1 no verso 1 vamos dar uma olhadinha como que de alguma forma o texto vai nos auxiliar a gente perceber essa divisão no próprio livro e quem sabe aí vai ser interessante para você entender vamos ler então Daniel capítulo 1 os versos 1 e 2 gostaria de ler mais ler bastante com vocês mas também não vou tirar o tempo de vocês poderem voltar para casa não mas vamos nos concentrar um pouquinho agora no texto para vocês verem se vocês conseguem perceber essa dimensão histórica com a qual o livro de Daniel está preocupado nos seus capítulos iniciais e aí no capítulo 1 verso 1 a bíblia diz assim no ano terceiro do reinado de Jeoaquim rei de Judá veio Nabucodonosor rei da Babilônia a Jerusalém e a sitiou o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim rei de Judá e alguns dos utensílios da casa de Deus e estes levou para a terra de Sinar para a casa do seu Deus e os pôs na casa do tesouro do seu Deus olha que questões interessantes aqui nesses dois primeiros versos Daniel está bastante preocupado em descrever o momento histórico exato quando que isso está acontecendo é no terceiro ano do reinado de Jeoaquim interessante alguns poderiam dizer no final do terceiro ano do mandato da Dilma é bem específico e aí ele vai começar a contar a história então veio Nabucodonosor veio o rei de Babilônia sitiou Jerusalém e o Senhor entregou Jerusalém nas suas mãos e aí ele levou então cativos utensílios etc para a casa do Deus lá dele lá em Babilônia vai para o capítulo 7 o verso 1 e aí você vai perceber agora um foco um pouquinho diferente também estarão presentes ali elementos históricos elementos de tempo mas agora a ênfase de Daniel vai ser um pouco diferente e no capítulo 7 versículo 1 a Bíblia nos diz assim no primeiro ano de Belsazar rei da Babilônia teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos quando estava no seu leito escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas perceba uma questão interessante no capítulo 1 ele começa dizendo mais ou menos da mesma forma no ano tal do rei tal e começa a contar a história e aí ele vai contando o que aconteceu como que eles foram levados cativos o que aconteceu quando eles estavam lá eles estudaram eles serviram na corte do rei depois aconteceu isso aquilo daqui a pouco vamos voltar aos primeiros capítulos mas olha que interessante que no capítulo 7 no verso 1 existe uma questão parecida mas que agora também vai para um outro rumo então também existe um tempo específico é o primeiro ano de Belsazar rei de Babilônia só que agora Daniel não vai se concentrar mais na história de Belsazar o que ele faz e o que ele não faz ele diz assim nesse ano eu tive sonhos e visões e agora ele vai começar a relatar os sonhos e as visões então perceba até o capítulo 6 Daniel está contando a história foi assim foi assado o personagem é esse é aquele aconteceu assim e aconteceu assado do capítulo 7 em diante Daniel vai começar a relatar sonhos e visões que ele teve como de alguma forma encontro pessoal com Deus e aí ele vai contar que ele viu um animal saindo do mar ele viu um leão com asas ele viu um leopardo com quatro asas ele viu um urso esse leopardo que ele viu também tem quatro cabeças e aí vai ser a parte profética do livro vai ser a parte entre aspas mais difícil da gente interpretar ok está entendendo como que está funcionando a divisão do livro então é isso a gente poderia dividir o livro na metade seis capítulos mais históricos e os outros últimos seis capítulos mais proféticos esse seria mais ou menos assim a divisão e aí quando você vai por exemplo para pensar em cada capítulo do livro inteiro você percebe que na sessão histórica Daniel vai contar sobre como que ele foi envolvido no cativeiro ele morava lá em Jerusalém ele é um israelita ele é um adorador do Deus verdadeiro e agora ele é preso deportado do país dele para um país chamado Babilônia e lá Babilônia tem um rei é o rei Nabucodonosor e aí ele vai contando a história esse rei teve um sonho e ele pediu para os magos do seu reino interpretarem o sonho ninguém podia interpretar ele queria matar todos os sábios e Daniel estava no meio dos sábios Daniel ia morrer junto e aí Daniel diz por que o rei está tão irado porque ele teve um sonho ele quer saber o que significa e ninguém consegue dizer e aí Daniel diz então faz o seguinte me dá um tempinho para eu orar é buscar a Deus e eu creio que Deus pode revelar esse mistério ele busca a Deus e Deus dá para ele o sonho e a interpretação e aí ele vai para o rei e ele conta rei você sonhou isso e quer dizer isso e aí conta-se a história que o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua de ouro para representar o seu reino o seu poder a sua glória e mandou todo mundo adorar aquela estátua mas ali os três hebreus amigos de Daniel não adoram e eles de alguma forma enfrentam o rei de Babilônia e dizem assim nós não vamos adorar isso aí não porque nós só adoramos quem? o Deus verdadeiro o rei Nabucodonosor fica furioso manda jogar eles na fogueira e ali a bíblia diz que eles lançados na fogueira foi vista a presença de uma quarta pessoa entre os três jovens e eles não foram queimados e eles foram libertos do poder do fogo e aí a bíblia vai contando a história o livro de Daniel prossegue dizendo que esse rei Nabucodonosor ele pensou que ele era o grande rei sobre todas as coisas e aí a bíblia diz que Deus lançou sobre ele uma maldição e ele se tornou como se fosse um bicho do mato começou a dormir no relento comer grama igual boi comer capim perdeu a noção perdeu o juízo quando ele recobrou o juízo Deus o curou Deus deu pra ele de volta ao reino e ele disse agora eu entendi que Deus é o verdadeiro rei sobre todas as coisas não sou eu o ser humano a partir daí Nabucodonosor sai de cena na história ele morre chega uma hora que a gente morre a gente não vive pra sempre e aí entra em cena um outro sucessor que vai ser o Belsazar e ele conhece toda a história do que aconteceu como que Daniel era um instrumento do Deus vivo e etc e ele dá uma festa e começa a beber cachaça com os utensílios do templo do Deus verdadeiro e aí a Bíblia diz que ali naquele palácio apareceu uma mão dizendo pra ele o seu reino foi pesado e achado em falta e vai ser tirado de você e naquela noite o reino de Babilônia caiu e subiu um novo império mundial o império dos Medo Persas que era a união de dois povos ok a partir daí Daniel ele era um homem muito importante em Babilônia e ele continua sendo um homem importante quando troca de governo vamos pensar assim ele era o ministro da fazenda e continua a ser o ministro da fazenda só que quando troca de governo o novo rei os novos reis eles trazem com eles a equipe deles o pessoal ficou bravo com Daniel invejou Daniel e fizeram um plano vamos pegar esse Daniel inventaram uma lei que ninguém podia fazer oração a não ser para o rei e Daniel orava ao Deus verdadeiro e quem orasse a não ser para o rei deveria ser lançado na cova dos leões e ali Daniel orou ao Senhor foi preso e jogado na cova dos leões a Bíblia diz que Deus o livrou dessa situação e depois no dia seguinte quem foram jogados lá na cova dos leões aqueles que o acusaram e aí conta essa história ponto e aí que chega no capítulo 7 Daniel disse agora no primeiro ano do rei Peusazar eu tive sonhos e visões está entendendo como está funcionando a dinâmica do livro e aí ele vai começar a dizer eu vi quatro animais o primeiro era um leão o segundo era um urso o terceiro era um leopardo e o quarto era um animal indescritível eu nem conheço nenhum para dizer para você como é que era um animal feio terrível espantoso e ele começa a contar as características desses animais e aí ele vai falar mais para frente que ele teve uma visão de um carneiro que brigava com um bode e tinha um chifre nesse carneiro e etc e nascia um outro chifre quatro chifres e etc e vai contando essa história bem maluca esses bichos brigando chega no capítulo 9 Daniel está estudando a Bíblia o livro do profeta Jeremias ele entende que está chegando a hora de acabar o cativeiro e ele ora ao Senhor e ali Daniel capítulo 9 mostra uma extensa e bonita oração aí Daniel tem a visão das 70 semanas que é uma visão muito importante dentro do livro de Daniel que vai falar um pouquinho ali da vida de Jesus da morte de Jesus e a partir do capítulo 10 ele tem a visão de um anjo no capítulo 11 ele tem a visão dos reis do sul e do norte brigando entre si e no capítulo 12 ele tem a visão dos eventos finais quando de alguma forma ali Miguel que é o príncipe defensor do povo de Deus iria se levantar para salvar finalmente o povo de Deus e aí a Bíblia o livro de Daniel termina dizendo que Daniel iria descansar ou seja ele iria morrer mas ele iria ser ressuscitado dentre os mortos para viver com Deus para todos sempre então esse em resumo é uma passada bem geral sobre o livro de Daniel ah Ezequiel é muito simples esse livro bom mais para frente nós vamos ver se esse livro é tão simples assim mas em geral esse é o esboço para vocês terem uma noção do livro por completo que muitas vezes é um tipo de estudo que a gente não faz em geral na igreja como é que a gente estuda a gente pega um pedacinho do texto e lê aquele texto e explica aquele texto dificilmente nós temos uma visão geral dos livros concordam comigo? e a gente tem que ter essa visão geral para a gente poder entender com o que é que a gente está lidando a partir do estudo desses livros então um resumo livro de Daniel é dividido em dois a parte histórica primeiro seis capítulos e a parte profética os últimos seis capítulos agora vamos lá para o livro do Apocalipse capítulo 1 e interessantemente eu não sei se você sabia o livro do Apocalipse também é dividido pelos estudiosos na sua maneira mais simples em dois uma parte histórica e uma parte profética escatológica e isso também nos chama muito a atenção o livro do Apocalipse não é exatamente estruturado da mesma forma que o livro de Daniel mas tem algumas coisas interessantes dá uma olhadinha no capítulo 4 ou melhor no verso 4 do capítulo 1 e nesse verso a Bíblia nos diz assim João as sete igrejas que se encontram na Ásia graça e paz a vós outros da parte daquele que é que era e que há de vir e da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono olha que interessante no comecinho do livro João nos chama a atenção para um momento histórico para entidades históricas que existiam enquanto ele escreve seria mais ou menos assim como se eu dissesse assim né pastor Ezequiel para sete igrejas do distrito do Iguatemi vamos pensar que aqui tivesse sete igrejas graça e paz a vós outros da parte de Deus você está identificando você que conhece as sete igrejas do distrito do Iguatemi você sabe do que eu estou falando eu estou escrevendo para pessoas que eu conheço eu estou vivendo no mesmo tempo em que elas estão vivendo então percebam o livro do apocalipse também começa com uma preocupação o que? histórica presente na vida das pessoas para quem o livro está sendo escrito mesmo porque se o livro do apocalipse falasse somente do futuro como é que aquelas pessoas iriam valorizar o livro do apocalipse? isso não tem nada a ver comigo certo? então o livro do apocalipse começa sendo relevante aonde? naquela comunidade naquele tempo as pessoas quando ouvem falar do apocalipse só pensam no futuro mas não o apocalipse já é real e verdadeiro há dois mil anos há dois mil anos o livro do apocalipse é relevante para a igreja e ele é relevante para aquela época e até hoje ele continua sendo relevante e o livro do apocalipse é um dos livros mais fantásticos de toda a história humana agora assim como o livro de Daniel está dividido na metade mais ou menos entre parte histórica e parte profética os estudiosos do livro do apocalipse encontram uma estrutura mais ou menos semelhante a essa no último livro da bíblia como se do capítulo 1 até o final do capítulo 11 o livro do apocalipse estivesse mais preocupado com a história humana e do capítulo 12 até o capítulo 22 o livro do apocalipse estaria preocupado com os últimos momentos mesmo da história da humanidade seria o fim do fim a parte mais profética para lidar então com as questões que aconteceriam pouquinho tempo antes de Jesus retornar ao nosso mundo agora vamos tentar fazer alguns paralelos entre os dois livros perceberam que existe uma estrutura semelhante parte histórica e parte profética e eu não vou fazer uma leitura tão detalhada dos capítulos do livro do apocalipse vamos lidar com isso mais pra frente não hoje mas eu queria dar pra você algumas ideias pra você ter uma noção de como que os dois livros estão relacionados então pense o seguinte no livro de Daniel existem muitos personagens históricos você tem o próprio Daniel os seus amigos né Ananias Misael Asarias você tem referências a Nabucodonosor a Arioque que era um dos chefes ali dos eunucos na corte de Babilônia você tem referências proféticas a Dario que seria um rei que viria e etc bastante interessante também e quando você vai pro livro do apocalipse o livro do apocalipse também tem personagens históricos você poderia pensar no próprio Jesus Cristo como um personagem histórico do livro do apocalipse mas o próprio João também é um personagem histórico eu João estou aqui nessa ilha escrevendo esse livro pra você que está aí na igreja na Ásia graça e paz da parte de Deus pra você e aí ele vai contando a história como é que ele viu o trono celestial como é que ele viu guerras como é que ele viu pragas como é que ele viu pessoas que venceriam o mal como é que ele viria essa guerra entre o diabo e a igreja durante toda a história quem é essa igreja verdadeira o que é essa igreja falsa como é que então Jesus iria voltar pra destruir o pecado e a morte perceba como que está acontecendo a questão do livro do apocalipse e tem ali nos dois livros os personagens o que? históricos o livro do apocalipse também fala de personagens como Jezabel Balaão foram personagens que existiram na história claro nesse ponto apontando para o passado mas são personagens o que? históricos isso é interessante por um outro lado os dois livros também tem personagens espirituais Daniel e apocalipse trazem a presença dos anjos muitas vezes Daniel vê um anjo no capítulo 10 e você de forma até mesmo coincidência no capítulo 10 do apocalipse João tem a visão de um anjo também bem interessante ali e até inclusive semelhantes as criaturas celestiais tanto no livro de Daniel quanto no livro do apocalipse e você tem também os personagens proféticos o livro de Daniel tem lá as bestas os animais e os famosos bichos do apocalipse também as bestas do apocalipse então você percebe que existe uma uma coincidência uma comparação uma mesma estrutura temas parecidos personagens parecidos e é importante que você venha a se familiarizar com esses temas com esses personagens com as cenas com as imagens antes de você tentar interpretar qualquer coisa você tem que estar familiarizado com o que o texto diz prestando atenção a cada detalhe por exemplo vamos pensar que você vá lá pra sua casa hoje e você vai ler o livro de Daniel e o livro do apocalipse antes de você interpretar você tem que prestar atenção no texto independentemente se você entende ou não por exemplo vamos pensar que em um dos textos lá de Daniel ou do apocalipse a bíblia diga algo do tipo assim e eis que eu vi um anjo muito forte muito grande que colocava o pé entre o mar e a terra e disse com grande voz louvado seja Deus perceba você pode não saber interpretar porque que ele está com um pé no mar e o outro na terra não importa se você sabe interpretar isso ou não o que importa é você ter o que a mente clara pra identificar o que o texto está dizendo quando você começa a ler o texto várias vezes você vai ver que existem muitas referências ao mar e a terra e em algum momento esse símbolo vai poder ficar um pouco mais claro o que é o mar o que é a terra qual é a implicação desse anjo estar com um pé sobre o mar e o outro sobre a terra mas em princípio antes de interpretar você só tem que saber tem um anjo com um pé de um lado e um pé do outro pra você se familiarizar com as características do texto do anjo da besta do João do Daniel do Nabucodonosor quem são essas pessoas o que elas estão fazendo aí tem o chifre pequeno que vai para o sul para o oriente para o leste tu não precisa saber o que isso significa tu só precisa saber que tem um chifre que vai para o sul leste e oriente com o tempo você vai lendo tantas vezes o texto que você vai começar a perceber alguns padrões e você vai começar a perceber que essas imagens começam a se repetir você vai ver que essas direções o sul o leste o oriente começam a se repetir e aí acontece nesse contexto acontece num outro contexto num outro contexto e você vai começando a ter uma visão da estrutura do livro para você poder uma hora chegar e interpretar opa então essa direção aqui do oriente tem alguma coisa a ver tem alguma coisa a ver com isso aqui com aquilo ali com aquele outro texto e você vai montando um grande quebra cabeça e você vai conseguindo interpretar uma coisa importante para vocês fazerem é que vocês possam visualizar na mente de vocês as características de cada personagem de cada questão de cada cena que está acontecendo uma coisa interessante para você fazer de repente é você pegar um papel e você vai ler Apocalipse 13 por exemplo então existe um bicho de sete cabeças e dez chifres desenha lá no teu papel um bicho coloca lá sete cabeças coloca em cima dez chifres e você vai visualizando quando você começa a visualizar a imagem você começa a entender o texto de uma forma diferente e aí desses dez chifres caíram três e subiu um opa risca três e deixa um lá e vai desenhando vai escrevendo vai analisando para você começar a se familiarizar com o texto não se preocupe com a interpretação se preocupe com o texto o que o texto está dizendo vai lendo vai aprendendo vai anotando vai escrevendo e você vai ver que tudo no texto tem um propósito e tem um sentido mas antes de interpretar você deve conhecer é igual quando você vê um filme a pessoa que escreve um filme ela vai te dando informações desde o começo do filme que só vão fazer sentido quando lá no final adianta você ficar vendo no começo e ficar perguntando o que é isso o que é aquilo tu não vai entender não chegou a hora de entender ainda sabe quando você vê um filme tu tem que guardar as informações ó o autor está dizendo isso, isso, isso lá na frente você vai ter a visão do todo e aí até mesmo quando você vê o filme de novo aí você revê aí você entende opa isso aqui vai chegar lá e é assim que a gente vai estudar também os livros de Daniel e do Apocalipse primeiro a gente não se preocupa com a interpretação a gente se preocupa com o texto como é e como não é e lá na frente a gente vai aprender a interpretar e vamos voltar e aí vocês vão ter lições maravilhosas da palavra de Deus pra gente terminar essa mensagem de hoje eu quero que você se prepare pro nosso estudo de cada segunda-feira eu sei que esse grupo aqui é um grupo valoroso porque de fato não é fácil a gente fazer pessoas saírem de casa pra estarem aqui numa segunda-feira à noite e a gente valoriza muito a presença de cada um de vocês agora pra vocês entenderem o que a gente vai estudar aqui toda segunda-feira vocês tem que pagar um preço sabe qual é o preço? vocês tem que ler e assim olha deixa eu dizer uma coisa pra vocês nós não somos acostumados a ler um livro da bíblia inteiro de uma sentada só né a gente lê uns pedacinhos e já cansa e já para e eu quero desafiar você até segunda-feira que vem ler em uma sentada só o livro de Daniel inteiro não se preocupe em interpretar ou em entender eu quero que você leia inteiro eu acho que assim olha em 40 minutos de leitura uma hora de leitura você lê o livro inteiro não é nada absurdo um outro dia da semana leia o livro do Apocalipse inteiro acho que uma hora e meia aí de leitura eu sei que não vai ser fácil mas de repente tire aí no domingo tire de repente de noite ou no sábado à tarde tente fazer isso se você não conseguir paciência mas se esforce tente ler inteiro sem precisar interpretar nada só para você ter uma visão geral dos livros para você ter aquela visão assim inteira do livro e você vai ver como isso lá na frente vai nos ajudar a entender algumas coisas importantes não se preocupem em primeira instância em interpretar se preocupem com o mais básico em ler em saber o que está escrito e lá na frente Deus vai nos dar surpresas maravilhosas quando a gente começar a interpretar esses símbolos essas cenas esses personagens e nós vamos entender uma coisa muito importante complexa tecnológica e moderna quanto é a vida no século 21 o livro de Daniel e o livro do apocalipse são ainda mais modernos mais complexos e mais interessantes a tecnologia por detrás desses livros aqui é uma tecnologia acima da humana é a tecnologia divina para nos mostrar através dos códigos de Deus através das imagens de Deus através do quebra-cabeça de Deus verdades que tem tudo a ver com a tua vida com a tua família com a tua igreja com a tua sociedade com o teu futuro e acima de tudo o livro de Daniel e Apocalipse nos apontam para uma grande guerra que é a guerra da vida é a guerra na qual nós estamos envolvidos problemas com saúde com família com igreja com a nossa missão tantos problemas e dificuldades tantas tentações tantas quedas tantas perseguições os poderes do mundo lutando contra nós para que sejamos infiéis a Deus mas em meio a essa maluquice toda essa guerra toda Deus nos dá vitória em cada aspecto da nossa vida e Deus vai abençoando a família vai abençoando a igreja vai abençoando o trabalho vai abençoando a saúde e acima de tudo vai nos salvando dos nossos pecados vai nos transformando vai nos abençoando e o livro de Daniel e o livro do Apocalipse estão concentrados nisso em meio a grande guerra Jesus é o vencedor de todo o mal de todo o pecado e porque ele venceu nós poderemos vencer com ele também sejam fortes perseverem não será fácil mas eu garanto que será bom será muito bom a gente estudar os dois livros em conjunto vocês vão crescer em conhecimento e graça e Jesus vai ser honrado e glorificado no entendimento espiritual e também numa mudança prática que talvez nós tenhamos que ter estudar mais a Bíblia praticar mais o amor, a fé e o perdão a graça, a misericórdia e a obediência e assim sermos a igreja que Deus realmente quer que nós sejamos vamos nos colocar em pé e vamos fazer uma oração final neste momento oremos Deus maravilhoso eterno e querido em nome de Jesus muito obrigado porque os livros de Daniel e Apocalipse são tesouros infinitos que a tua graça nos concedeu através do teu espírito pai obrigado pelas visões pelas revelações pelas histórias e profecias desses dois livros tão fantásticos pai nós sabemos que esses são livros muito difíceis de entender tantas coisas complicadas mas nós clamamos o Espírito Santo para que venha sobre nós para nos dar entendimento da tua palavra Senhor nos ajuda na interpretação nos ajuda na leitura nos ajuda no conhecimento mas acima de tudo nos ajude a entender que Jesus é o Cordeiro pai que tira o pecado do mundo nos ajude a entender que Jesus é aquele que vai voltar para destruir o mal para sempre e nós queremos estar prontos para aquele grande dia Senhor nós queremos viver com Cristo reinar com Cristo estarmos ao lado dele e para isso te pedimos perdão dos nossos pecados transformação do nosso coração e a tua graça e a tua unção sobre a nossa vida e a nossa família pai dá-nos a tua paz a tua graça seja com cada pessoa que participou desse estudo pela internet ou aqui na igreja do Iguatemi que possamos crescer no conhecimento e na graça sermos fiéis e sermos felizes e nos prepararmos para o dia da nossa morte ou se não vamos morrer nos preparar para o dia da volta de Jesus dá-nos paz e graça e uma boa noite em nome de Jesus nós oramos amém dê um abraço em quem está do seu lado desejo uma boa noite fiquem com Deus vocês na internet e até a próxima amém amém Obrigado. 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 Obrigado.